Paolo Guerreiro está prestes a fechar com o Havaí e virar manézinho da ilha. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a contratação de Paolo Guerreiro e outras informações envolvendo o Havaí. Mas antes vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Façam que o YouTube pegue este vídeo e recomende para muito mais pessoas e também façam que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui, futebol, mercado da bola, mais vídeos de Havaí, Paolo Guerreiro, contratações. A janela está aberta, vai ter muito mais informações nos próximos dias. Então deixa o teu like no vídeo para receber mais vídeos de Havaí e mercado da bola. Eu sou o Dylan e vou falar um pouquinho de Paolo Guerreiro no Havaí. Bom, o Havaí está contratando, está se mexendo no mercado, não é o Paulo Guerreiro a primeira contratação. Anunciou inclusive na abertura da janela duas contratações, o Nathanael, ex-internacional, ex-Atlético Goianiense, ex-Cuiabá, ex-Atlético Paranaense, que passou um tempo na Bulgária, foi anunciado como o novo lateral esquerdo do time, 31 anos de idade. Acho bom para elenco, o Nathanael não é um jogador ruim, foi um bom jogador de elenco nas últimas temporadas pelo Atlético Goianiense, porém saiu antes do término da última por questões de disciplina, ou melhor dizendo, a falta dela. Só isso eu vejo como preocupante o Nathanael, porque bola para ser um bom jogador de elenco num time que vai brigar meio de tabela, que é o que o Havaí está fazendo hoje na Série A, eu acho que o Nathanael é um bom reforço. Nathan, atacante da base do Corinthians, 22 anos de idade, também foi anunciado, jogador que é uma grande aposta, está jogando na terceira divisão da Espanha emprestada, o time lá não comprou os direitos do jogador e tem contrato com o Corinthians até o final de 2023, então é uma grande aposta. Vamos ver se o jogador consegue surgir, mostrar alguma coisa dentro do futebol brasileiro e ser um bom reforço de fato para o Havaí. Paolo Guerreiro, ex-internacional, fazendo exames, no momento que eu gravo o vídeo já foi aprovado, já tem uma boa ideia o Havaí de alguns exames do jogador, e deve continuar nesse ritmo e ser anunciado como o novo camisa nova, o novo centroavante do Havaí. O Guerreiro, que é o maior artilheiro estrangeiro do brasileiro de pontos corridos, é também o maior artilheiro da história da seleção peruana e está com 38 anos de idade. A grande questão com o Guerreiro é a parte física, se ele vai conseguir entregar ainda em alto nível, com 38 anos de idade, e também a questão das lesões, sofrer uma lesão séria há pouco tempo no Internacional, e por ser um jogador já com uma idade elevada, isso é preocupante, um jogador sem dificuldade para recuperar a parte física e mesmo a questão de confiança e tudo mais, depois de lesões, um cara com essa idade se liga a um sinal vermelho ainda maior. Tendo o Havaí entendido que isso está superado e que ele vai conseguir entregar um bom futebol para o Havaí, eu acho uma baita de uma contratação, porque é um bom jogador, quando esteve bem no Internacional, foi bem na minha opinião, ficou marcado por não marcar gols em Grenais, mas a gente pega todo o contexto do Inter, o Inter num período que foi engolido pelo Grêmio, muito abaixo do time do Grêmio nos últimos anos, então botar isso na conta do Guerreiro, eu acho injusto, até porque não teve tantas oportunidades assim para marcar gols em Grenais, muitas vezes pegando a bola, cercado de Aromel e Kahneman e só ele, então teve grandes dificuldades muito por conta disso, na minha opinião, mas mesmo assim ficou com essa marca de não ter marcado gol em Grenais. Porém, sempre que ele entrou em campo, na minha opinião, ele foi um bom jogador, é um cara que finaliza muito bem, bate falta muito bem, tem uma boa movimentação dentro da área, não é um centroavante completamente fincada da área, muito pelo contrário, tem um arranque bom, não sei se agora com 35 anos de idade, vindo de lesão, vai conseguir fazer isso, mas ele não é um jogador lento, muito pelo contrário, ele tem ali um arranque para finalizar muito bom, ele é um jogador que tem uma boa visão de jogo também, vira e mexe, ele consegue achar seus companheiros no ataque, consegue dar assistências, então eu acho uma boa contratação no todo para a Bahia, acho que é um jogador que tem muito potencial para agregar daqui para o final da temporada, acho que ele pode ser um bom jogador mesmo, para o time do Havaí para a sequência da temporada, porque é uma grande grife, além disso é bom para o Havaí, porque o Guerreiro é um dos maiores nomes da história, do esporte peruano, então sempre que ele vai para um time, chama muita atenção, tem muito peruano olhando, isso é bom para a marca do clube, em questão continental, na questão sul-americana, querendo ou não, e é um jogador que tem da qualidade para render um bom futebol, tendo a Bahia como seu primeiro objetivo ficar na Série A e está indo bem na busca por esse objetivo, contratando o Paulo Guerreiro, pode quem sabe conseguir uma vaga em sul-americana, que é possível ficando na Série A, e aí quem sabe com o Paulo Guerreiro, jogar sul-americano e tudo mais, acho uma boa contratação e que dá para tirar algumas coisas ainda bem positivas desse jogador, mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham, gostaram da contratação de Paulo Guerreiro, é um bom centroavante para o Havaí, as outras contratações também gostaram ou não, comenta aqui embaixo, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau!